Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. Vamos, então, seguir pro... Temos o Gandhi, Daniel. Gandhi, Mahatma. Mahatma. Mamá, né? Mamá. Mamá. Gustavo. Vamos lá, Juliana. Sempre com aquele fraldão. Olha aí. Essa aí tava com frio. É. Essa reencarnação trouxe o aprendizado do sofrimento, aonde por ele sofri, tive todas as minhas sabedoria, o aprendizado em todos os passos de ardência, humilhações e vários questionamentos. A pobreza de alma, num certo momento, me fez crescer e também me fez me estruturar diante de um mundo espiritual, aonde toda essa evolução que adquiri através de uma mediunidade foi totalmente criada pela tristeza de uma alma. Então, vamos lá. Na infância traz o sofrimento, o desligamento, o questionamento da própria família. Então, uma infância arda, sobre o sofrimento de uma pobreza e de uma vivência arda, aonde passei e sofri muito sozinho. Quantas vezes chorei em silêncio. O aprendizado, ele não só foi de ardência, como tudo isso me fez me tornar, cada dia me melhor. As revoltas foram poucas e também eram muito temporárias. Usava mais tudo isso para me fortalecer diante de um caminho melhor. Tive muitas vontades de ter o ódio, de não perdoar, mas isso muitas vezes não durava mais do que três segundos diante de mim. Hoje, hoje me vejo num grau de espiritualidade e também banhando a tranquilidade de uma alma que me faz crescer a cada dia mais. Fico feliz de saber que um dia vou voltar e fazer com que tudo seja diferenciado. Sei e fico feliz pelo meu aprendizado. Principalmente por voltar novamente num aprendizado de alma que só vai me fazer crescer a cada dia mais. Sei que vou poder fazer tudo de uma forma diferenciada e perante Deus eu agradeço ele a cada instante por cada sofrimento que fiz desse sofrimento o meu aprendizado. ele é muito assim, essa alma ele veio muito de um sofrimento muito grande, mas que ele veio numa missão espiritual também muito grande de aprender com o sofrimento uma evolução espiritual. Então a missão dele foi o sofrimento, vários sofrimentos, vários questionamentos pela vida, uma vida muito arda, mas em nenhum momento ele se revoltou e pelo contrário. o aprendizado, a missão de vida dele já era através do sofrimento se tornar mediunicamente uma evolução e ter uma evolução cada dia maior. Então todo o sofrimento dele só o ajudou a crescer espiritualmente e ele aprendeu tudo. Então aqui traz que ele teve muito momento de querer ter ódio, mas não passava de três segundos, coisa rápida. Então na alma, no corpo dele, no pré-espírito, não teve espaço pra ódio, pra mágoa, pra rancor e o sofrimento, a vida arda, ele tirou de letra e só fez crescer espiritualmente. Então significa na prática que veio ligado 100% ao lado espiritual e nada da genética física. Maravilhoso, esse é o Mamá aí que é um dos maiores pacifistas da história desse planeta, certo? Maravilhoso, esse é o Mamá aí que é um dos maiores pacifistas da história desse planeta. Música Música